Pessoal do canal, dá uma olhada assim, ó, tá vendo aqui, ó, cenoura gêmea, você já viu, ó, coisa mais rara, cenoura gêmea, bem aqui, ó, sabor e vida aqui, ó, norte e fruta, norte e fruta e sabor e vida, tá vendo aqui, ó, bem no mercadão municipal aqui do Tucuruvi, perto do Trimais, olha aí, ó, se você gostou, se você já viu, comenta aí, ó, dá um like, se inscreva no canal, aquele abraço, fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau.